Tu não aceitou meu convite. Pega o Nero Rodo, velho. Por que que você quer vir com o Smurf? Vamos jogar pra valer, velho. Os caras ficam de Smurfzinha, velho. Os caras ficam de Smurf. Smurf nem devia existir. Tem uns Windows Makers ali. Vamos pisar nesse ponto. Foda-a, ixi. Eu tô ali, velho. Amarelo, amarelo. Smurf it every day. Hora da martelada. Pronto. Acabamos perdendo aqui. Foda-a, ixi. Deixa ele aqui. Falou, Widow! Falou! Falou! Isso aí, caceta! Falou, Widow! Falou, Widow! 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 Aí não! Putz, o que que eu tomei ali? Tomei um Slipple? E uma Bolota? Ah não, tomei... É... Como se diz? Hammond! Grupo é time. Ok. Minha Smurf está mais alta que minha man. É bom que a gente upa a sua man. Entendeu? Tem futuro. Ih, quem morrou, pudeu. Pudeu! Pudeu! Samo... Música... Ah... Huuu! E aí? Huuu! 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 A gente vira tipo... Saco de batata Faltou altas merdas Vamo lá Queima essas áreas vei Queima essas áreas A Fueda Fácil né Mateuzinho, só olhar brother Falou Zuya Tinha ido no banheiro, já começou o MD-10 Estamos fazendo MD-10 Nossa, o Ryan já capotou lá na frente Ok Acho que é a primeira vez que eu jogo Buzan Buzan Acho que é a primeira vez que eu jogo Buzan Que pacete Mata, 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 quebra, quebra, quebra o ponto Buzan Buzan Denso Vamo lá time Vamo lá time Temos 3 vivos time Zarya show de bolas Descer pro ponto Num Quem quer mais esse... esse Ryan aqui? Pelo amor Pronto, Zarya down Zarya dentro Minha Minha Torre Tá, como é que eu faço aqui pra deixar uma torre chata? Tipo aqui ó Torre chataça, velho Fudeu Fudeu Vou morrer aqui, tudo bem Tudo bem Tem o núcleo fundido Não gastei Tem que saber que tinha essas janelas Também estou descobrindo agora Primeira vez Buzan Opa, opa Tanako subiou Obrigado Tanako Tamo junto E... como é o primeiro sub Eu vou tratar de matar no martelinho Alguma pessoa, ok? Tratar de matar no martelinho Alguma pessoas Foi o trato, não foi? Um sub novo Um kill de martelo Um sub novo Um kill de martelo Que demorou Caralho Chatei Sub hype, manda peitos Manda hype, manda peitos Manda peitos Manda peitos Obrigado Tanako, de coração, pelo sub Pronto pro trabalho Prima 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 Orações Pronto Agora cavaca rapaz Enimiga eliminada Agora a gente tem que retrancar aqui velho De uma maneira heróica Heróica Quem ta vindo daqui Heróica Tem como colocar aqui? Tem Fudeu grande, nuque fundido Grave com nuque fundido Ai que combo doloroso Que combo doloroso Que combos dolorosos Deu Pega, 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 pega Vamos começar Tomei É isso ai Porro melhor Porro melhor Porro melhor Que manras meetings Tomei SEO